Fala galera, beleza? Sou o Denis da ZOE, estou trazendo mais um unboxing para vocês aqui no Kaboom TV. Antes de começar o vídeo, já curte, compartilha com seus amigos, que hoje nós vamos falar do novo monitor da ZOE, o XL2411P. Vem um CDzinho de instalação, é manual do usuário, aqui na caixa separadamente. Temos a base do monitor, ela vem com durex. Temos a base do monitor. Bom, a base ela gira, justamente para conectarmos na base. Nesse novo monitor já possui o Color Vibrance, o pessoal às vezes baixa alguns programas para alterar a cor do monitor, então, nesse monitor, essa função já vem integrada, tá? Seguindo o padrão ZOE, de não refletir nenhum tipo de luz, refletir nenhum tipo de imagem, ele segue com a borda em grafite fosco, justamente para não ter nenhum tipo de reflexo de luz. Outra funcionalidade dele é o ajuste de altura, você ajusta na altura que você quiser. Outra funcionalidade é o ajuste de ângulo. Outra funcionalidade desse monitor é a rotação que ele tem, tá? Algumas pessoas gostam de usar como segundo monitor na vertical. Outra funcionalidade dele para essa função é para você ter melhor acesso dos cabos, principalmente o DisplayPort, que ele tem parecido com um botãozinho, né? Para você plugar e desplugar, para você não ter dificuldade de retirar ele. Você consegue virar o monitor para fazer todas as conexões, seja ele de energia, DVI, DisplayPort, tá bom? A primeira tecnologia que eu vou mostrar para vocês é a tecnologia Black Equalizer. A tecnologia Black Equalizer, ela clareia ambientes escuros sem que você tenha que mexer no Brightness. O Brightness deixa ele esbranquiçado. O Black Equalizer é uma tecnologia que só clareia ambientes escuros, posteriormente ele volta à coloração normal. Então eu vou fazer a configuração aqui do meu Black Equalizer. Então ele está em 10 nesse momento. Eu vou colocar ele em 100%, que seria o 20. Você já viram que deu uma clareada na tela, tá? Mas se eu estou em um ambiente escuro, se eu for para um ambiente mais claro, por exemplo, lá fora, a tela continua a mesma coisa, ela não fica esbranquiçada. Continua com a coloração verde, laranja ali, vocês podem ver, né? Normal, não fica... Se você tomar uma flash não vai ter nenhum problema de demorar mais tempo e tudo mais. E a outra tecnologia, que é o grande diferencial desse monitor, é o Digital Vibrancy. É o Color Vibrancy nesse caso. Então, só um minutinho. Ó, cheguei aqui no Color Vibrancy. Entrei dentro dele. Vocês podem ver o ambiente. A saturação está máxima na placa de vídeo. E tem esse recurso do próprio monitor, para a gente conseguir aumentar ainda mais a saturação de cores. Então, aumentando as cores, você consegue ver o verde, o laranja ficando mais laranja, o chão aqui, as árvores. Ó, vou diminuir novamente para vocês verem. Então, está em 10 e a saturação máxima da placa de vídeo, certo? Então, aumentando, dê uma olhada aqui, principalmente, na grama, no chão. Você consegue deixar a saturação máxima. Isso te ajuda muito, principalmente, a enxergar inimigos a longa distância, correndo. Sem precisar de uma mira tão potente quanto essa, que eu estou com uma 8x. Mas você consegue enxergar longe, oponentes correndo e se movimentando. Esse é o grande diferencial desse monitor. Então, vamos lá. Continuem acompanhando os conteúdos do Kabum. Curta o vídeo, compartilhe. Qualquer dúvida, estamos à disposição para retirar essas dúvidas. Toquei em nossas mídias sociais, aqui nos comentários do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho